Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta a ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Vencer a tentação, amigo, vencer a tentação, meu irmão, minha irmã, significa agradar a Deus. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado por Satanás, passou 40 dias jejuando e ali teve fome. E justamente nesse momento de fraqueza, no momento de fome, no momento em que Jesus estava com fome, lhe apareceu a oportunidade de transformar pedra em pão. Lhe apareceu a oportunidade de transformar uma pedra em um pão. E assim será com a gente também. No momento em que estivermos mais fracos, seja lá qual área for, então aparecerá sempre aquela oportunidade. E essa oportunidade será tentadora. Essa oportunidade vai nos tentar de uma forma que, se não tivermos prontos, vamos cair em tentação. Estaremos diante de uma escolha. Congelar, fugir ou lutar. Eu recomendo que fujam. Essa será a sua melhor decisão, assim como fez José. Fujam da tentação. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Você pode dizer amém? Você pode dizer graças a Deus? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, irmão. Mas a carne é fraca. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus, Deus, Ele é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados, além daquilo que vocês possam suportar. Que Deus abençoe poderosamente e ricamente o seu dia em nome de Jesus e que o Senhor continue guardando você e a sua família. Deus te abençoe. Fique na paz.